A relação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governo azedou de vez. Nos bastidores do Congresso, existe uma insatisfação generalizada com o governo Lula, tanto por partidos de esquerda, quanto por partidos de direita. Após amargar várias derrotas na Câmara, cinco em cinco meses, o governo consegue aprovar a MP que reestrutura os ministérios. Segundo reportagem do programa Arena, na CNN, a vitória foi costurada porque Arthur Lira convenceu alguns partidos que são oposição votarem a favor da medida provisória do governo. Os republicanos é um desses partidos que resolveram ceder o pedido do presidente da Câmara. Porém, Arthur Lira já confirmou que os créditos do governo já se esgotaram e promete travar a pauta com medidas do governo. Acompanhe a situação caótica do governo Lula. Vou trazer uma conversa que eu tive com uma figura muito importante do Republicanos. Partido que ontem é de oposição e foi fundamental para o governo vencer a batalha da MP da Esplanada. Mas o Republicanos garantiu, eu acho que, 37 votos para o governo. 31, isso mesmo, Isabel. 31 votos a favor e 7 contra. Foi um dos primeiros partidos que estava disposto a votar não, a derrubar a Esplanada de Lula e que virou o jogo. E virou o jogo porque o Lira pediu. O Lira, o relator, Isnaldo Bolhões. Agora, o que eles me disseram? Que, um, acabou o crédito do governo. Eles não vão mais votar a favor de medidas do governo, só em medidas que eles, na avaliação deles, forem pelo país. Disseram que não querem ministério, porque são um partido de direita, que não combina isso com os seus governadores, o expoente Tarcísio de Freitas, nem com os seus senadores, que a maior parte da sua bancada não quer ser governo. E que não conseguem estar num governo cujo presidente, como é Luiz Inácio Lula da Silva, diz o que diz da ditadura da Venezuela. Confirmei com o entorno do presidente da Câmara dos Deputados, Raquel, que o presidente da Câmara teria feito chegar aos ouvidos do Planalto, por meio dos líderes de governo, que não vai pautar nenhum projeto de interesse do governo mais. A frase dele, quando terminou a votação, tenho ela aqui, já dá essa letra, né? Daqui pra frente o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas, não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Chamando pra si a responsabilidade da vitória de ontem na MP da reestruturação da Esplanada. Então, hoje, confirmei com gente próxima ao Arthur Lira que sim, é verdade. Ele teria feito essa promessa e teria dito ao líder do governo na Câmara dos Deputados, Lira teria dito que não vai passar a pautar, aliás, que é sua função, nenhum projeto que é de interesse do governo. Uma dessas lideranças me diz, olha, é difícil te dizer. Ou seja, tem muita coisa pra pedir, viu, Raquel, e o governo vai ser emparedado de novo.